O que é necessário para uma reação? Duas fundamentais, que os reagentes tenham afinidade e que suas moléculas entrem em contato. E o que é acessoriamente fundamental? Que quando as moléculas das substâncias fizerem contato, o choque das moléculas resulte em quebra dessas moléculas. E para que haja choque efetivo, é necessário que as moléculas, quando colidam, colidam em uma direção apropriada, para resultar em quebra. E além da direção correta, é preciso um choque com energia. Energia suficiente para romper as moléculas. Aí, os átomos isolados vão formar ligações, criando novas substâncias. Agora que sabemos disso, a pergunta que se faz é, o que fazer para aumentar a velocidade de uma reação? Vocês sabem que a química alimenta a indústria. E as indústrias, elas têm que encontrar meios econômicos que tornem seus produtos competitivos. Sabemos que em regiões extremamente povoadas, a mão de obra é baratíssima. Não estamos falando disso, estamos falando em baratear o produto pela velocidade maior da reação. E como é que se faz? Quais são os fatores que aumentam a velocidade da reação? Quando eu tinha a sua idade, o meu professor era o irmão Sigisberto, lá em Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul. E eu também tive que saber essa matéria. E ele gostava de fazer perguntas, era onde você tinha que fazer tipo uma redação. Você tinha que dominar todo o assunto. E eu então lembro, até hoje, de uma palavra mnemotécnica. Uma palavra mnemotécnica é para você recordar uma série de palavras, montando uma com as iniciais dessa série de palavras. Então, eu inventei e-su-te-ca-co. E-su-te-ca-co é uma palavrinha que eu recordo até hoje, desde os meus 16 anos de idade, que é o estado físico. O estado físico é um dos fatores que aumentam a velocidade da reação. O segundo é a superfície de contato dos reagentes, aqueles cujas moléculas vão se chocar. O terceiro critério para aumentar a velocidade será a temperatura. E, estado físico, superfície de contato, temperatura, K. O que será o K? Será o catalisador. E o último fator é a concentração. Então, vamos lá. Como é que o estado físico favorece mais uma reação? E por que o estado gasoso dá reação mais rápida do que o estado líquido? Que dá reação mais rápida do que o estado sólido? Esta é a sequência dos estados físicos, no sentido de dar reação mais veloz. Nós temos um fato curioso. Na combustão dos combustíveis fósseis, que são usados nos automóveis, o que queima são os vapores dos combustíveis. Então, lá na câmara de combustão, foi sugado o combustível, que vem na forma de vapor, e o oxigênio compurente vem na forma de gás. Aí, há reação. A tal ponto que, se você tiver uma bandeja com gasolina, ela é no estado líquida, ela é líquida, se você jogar um palito de fósforo, não explode, não. Simplesmente, apaga o palito. Por quê? Porque a gasolina está no estado líquido. Agora, se você se aproximar, não faça isso, com um palito de fósforo aceso, e chegar perto, e pegar o vaporzinho, tu explode junto com a gasolina. Porque o que queima é o vapor do combustível. Isso significa, já estava dando uma dica, de que a velocidade, no estado físico gasoso, é mais veloz. É fácil. É fácil por quê? Porque a energia vai aumentando de sólido para líquido, e de líquido para gás. Se está no estado de vapor, já está no estado energético alto, o que favorece o choque das moléculas. Bom, vamos a um exemplozinho mais maneiro, mais tranquilo. Eu tenho aqui a produção do iodeto de hidrogênio. Na primeira reação, a experiência foi feita com hidrogênio gasoso, que, aliás, é igual nas duas, e iodo, naturalmente, para dar o HI. O iodo é um halogênio, lá do grupo 17, que tem 7 na última camada, e que tem uma família interessante. O primeiro da família é o flúor, substância F2. O F2 é gás. O segundo da família é o cloro. Ele é gás. O terceiro da família é o bromo. Ele é líquido. E o quarto da família é o iodo, pois ele é sólido. O iodo, ele é sólido. Detalhe interessante. E o iodo sublima. O iodo é um cristal molecular, onde as moléculas de iodo se ligam por forças chamadas forças de londo. Então, você tem uma molécula ligada em outra molécula, no estado sólido. Quando aquela ligação quebra, eles passam direto para gás. Esse fato chama-se sublimar. Então, não existe iodo líquido. Aquilo que tu passa na ferida, é uma tintura de iodo. É quando o iodo, lá na farmácia, foi misturado com álcool. Por isso que arde, inclusive. Não é que o iodo arde. É que a água é uma água ardente. É álcool. O iodo, quando está dissolvido em álcool, ele se torna, ele passa para o estado líquido. Então, ele dissolve no álcool. Mas, iodo que se preze, ou é sólido, ou é gás. Então, a brincadeirinha é, vamos comparar as duas velocidades. A velocidade 1, da reação, aonde a única diferença é o estado físico sólido, para a reação 2, cujo estado físico do iodo é gás. Qual é a reação mais veloz? Qual é a reação mais veloz? Pronto, pronto. A reação mais veloz, e muito mais veloz, é quando está no estado gasoso. O segundo fator, que aumenta a velocidade de uma reação, é a superfície de contato. Meu querido, a coisa ficou mais séria agora. Nós temos aqui, duas reações. A reação do zinco com ácido clorídrico, e uma reação, que eu vou chamar de enferrujamento. Bom, vamos fazer a primeira. O zinco, reagindo com ácido clorídrico, dá aquela reação de substituição, aonde o zinco vai se oxidar, e o hidrogênio vai se reduzir. Então, é aquele, chega para lá. E o zinco tira o hidrogênio da jogada. A substituição, quando se usa raspas de zinco, o zinco é um metal, tem telhado de zinco, não é? É muito comum. Usou-se raspas de zinco, para reagir com ácido clorídrico, dando essa reação, com uma velocidade de zinco com ácido clorídrico. Muito bem. E, na segunda experiência, usou-se pó de zinco. Zinco em pó. Se você usar zinco em pó, a reação é a mesma, o produto é o mesmo, e a velocidade é velocidade B. Então, caiu no vestibular, e agora tu vai escolher. Qual gráfico representa melhor a reação de zinco com ácido clorídrico? É o zinco em raspas, ou é o zinco em pó? Vamos pensar, antes de responder, superfície de contato. Meu jovem, a quantidade de zinco em raspas, em massa, é a mesma quantidade do zinco em pó. A quantidade é igual, senão fica desleal à comparação. Se as massas são iguais, observe as raspas. Aquela raspa, aquele pedacinho, ele tem uma superfície. A superfície daquele pedacinho, daquela raspa de zinco, vai entrar em contato com o ácido clorídrico. E o ácido clorídrico tem contato com o zinco que está na superfície. Não tem contato com o zinco do interior do pedacinho da raspa. E o zinco em pó? Ser pó significa que o metal, que quando está numa forma contínua, está em ligação metálica, onde os cátions têm os elétrons soltos, por isso que conduz a eletricidade. Se colocar numa diferença de potencial, os elétrons vão empurrando um para o outro e vai a eletricidade para a frente. Estamos falando do material que foi pulverizado. Aquele ácido que está na forma aquosa. Claro que ele vai molhar todo aquele pó. Aquele pó inteiro. O ácido vai entrar em contato com o zinco que está por fora do montinho e vai entrar em contato com o zinco que está dentro do montinho. Qual zinco terá maior superfície em contato com o ácido? Será o zinco em raspas ou será o zinco em pó? Zinco em pó! Claro, o zinco em pó terá uma superfície em contato. A gente fala superfície de contato, mas o correto seria quem é que tem maior superfície em contato com o outro reagente? É o zinco em pó. Então a velocidade B, claro, tem que ser maior do que a velocidade A. A resposta é que a velocidade A seja menor do que a velocidade B. Essa seria uma resposta rapidinha. Agora, olhando em gráfico, nós vamos ter que escolher uma das alternativas. Onde eu tenho no eixo Y, nas abscissas, na ordenada, eu tenho a velocidade da reação. E no eixo do X, eu tenho o tempo que passa. Qual dos dois gráficos eu vou preferir? O gráfico C, dizendo que a velocidade B é menor, está fora. E o gráfico D, o terceiro gráfico, também não tem muito a ver, não tem nada a ver. Temos que pensar entre o A e o B. Nos dois, observa, a velocidade B está sendo maior do que a velocidade A. Agora, qual dos dois eu devo preferir? Eu devo preferir o gráfico da letra B. Este gráfico que eu vou escolher. Por quê? Desde o início, desde o início, lembra que aqui é tempo? Desde o início, a velocidade B já é muito maior do que a velocidade A. então a velocidade inicial já é muito grande e vai atingir o limite. O limite da velocidade é a velocidade dos átomos de zinco com moléculas de ácido clorídrico. Estabiliza a velocidade e o tempo vai passando. Enquanto que o A, a situação das rascas, também vai atingir a velocidade. depois de muito mais tempo, depois de muito tempo, a velocidade do A equivale à velocidade do B. Então o gráfico preferido é o gráfico B. Música 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 Música